Olá pessoal, aqui é a Stephanie do Quasemineira.com.br Esse é o Muffin e o Bolinho Queria dizer primeiro que o Bolinho tá velhinho Esse ano ele chega aos 4 aninhos de idade dele Pra quem não sabe, porquinhos da Índia vivem mais ou menos entre 4 a 8 anos E o Bolinho já tá dando sinal de que está velhinho Né, Bolinho? O Bolinho já tá malzinho E o veterinário disse que é normal justamente por causa da idade dele Mas, não é isso que eu vim falar hoje pra vocês Hoje a gente vai conversar sobre ração pra porquinho da Índia Qual eu recomendo, será que pode dar ração de coelho? Pra conferir, não esquece de deixar o joinha e continuar assistindo Já falei pra vocês em outros vídeos que eu sempre usei de uma outra marca A ração de porquinhos da Índia Só que de uns tempos pra cá eu decidi testar um alimento mais premium Um alimento, uma ração mais ideal pros meus porquinhos da Índia E existem várias marcas famosas que são mais caras E aí, pesquisando custos-benefícios Eu encontrei a ração da Mega Azul E entrei em contato com eles, perguntando se eu podia testar Os meus porquinhos testaram, adoraram Eu verifiquei se tinha todas as vitaminas e minerais que eles precisavam Se o veterinário recomendava E sendo tudo ok Eu vim aqui indicar a Mega Azul pra vocês Vou falar um pouquinho sobre a marca Eles tem rações pra diversos tipos de animais Mas, por enquanto, só posso falar da ração de porquinhos da Índia Que é um alimento super prêmio Olha, a embalagem deles como é bonitona e cor de rosa e linda E amei E o mais importante é que tem vitamina C na composição Inclusive vou deixar aqui, ó Vitamina C, ó Isso Além de ter vitamina C na composição Ela é aquela ração que não deixa o xixi deles fedido E não deixa o cocô deles mole e fedido Lembrando que só a ração não faz milagre Tem que ter feno, tem que ter verduras e legumes Tem vídeo de frutas, legumes e verduras Você pode dar pro seu porquinho da Índia Além da ração Tem que dar os três? Tem que dar os três A comida complementar Frutas, legumes e verduras O feno e a ração E aí Além dessa ração ser muito boa Os porquinhos da Índia adoraram Inclusive o muffin já tá aqui, ó Me dá ração Na hora de escolher uma ração pra seu porquinho da Índia Você tem que se atentar a alguns fatores Um deles é Ração pra porquinho da Índia É ração para porquinhos na Índia Não, não pode ser ração para coelho Não pode ser ração para hamster E eu já vou explicar o porquê Outro fator é Tem vitamina C ou não? Pode ser uma ração sem vitamina C? Pode Mas aí tem um vídeo sobre vitamina C aqui no canal Que você vai ter que dar vitamina C Duas gotinhas por dia Todos os dias Desde que eu troquei pra Mega Azul Os meus porquinhos não precisam mais Das duas gotinhas diárias O feno e a ração já substituem isso E a comida complementar também Já tem a vitamina C suficiente que eles precisam E o terceiro fator que você tem que se atentar é Ração pra porquinhos na Índia Ela é desse jeito Deixa eu pegar um pouquinho pra vocês Ela é só ração De uma única cor Marronzinha assim Sem cascas Sem coisa nenhuma Eu falo isso por quê? Porque eu sei que tem vendedor em pet shop Que fala que pode dar ração pra coelho Eu sei que tem vendedor em pet shop Que acha que o porquinho da Índia É como qualquer outro roedor E oferece ração pra hamster A ração pra hamster Eu vou deixar uma foto De como é uma ração pra hamster Ela tem semente de irassol Tem milho Tem aveia Tem grãos Que são coisas que o hamster precisa comer Pra se manter nutrido Porque a Índia não precisa disso E nem deve comer semente de irassol Nem nenhum tipo de grão A ação dele tem que ser assim ó Marronzinha sem corante Sem nada E por que não pode ser a ação pra coelho? Porque a ação de coelho Ela é muito nutritiva Ela tem nutrientes demais Pra um porquinho da Índia Esses nutrientes em excesso Fazem mal pro porquinho da Índia Então não deve dar ração de coelho Eu sei que vai ter gente nos comentários Falando assim Stephanie Mas eu sempre dou ração de coelho E nunca aconteceu nada Ou Stephanie A prima da vizinha Da sobrinha da minha tia Tem o porquinho da Índia E dá ração de coelho E nunca aconteceu nada Gente Uma pessoa Dá ração de coelho Ou você conhece fulano Que dá ração de coelho Ou dá ração de hamster Não significa que está certo Do mesmo jeito Que eu sei que tem gente Que cria porquinhos da Índia sozinha Se fala Ai mas a minha irmã Cria um porquinho da Índia sozinho E tá tudo bem Pra sua irmã Tá tudo bem Mas isso não quer dizer Que está certo Eu nunca vou recomendar Criar um porquinho da Índia sozinho Por exemplo Porque não tá certo Por mais que o primo da tia Da sua sobrinha Cri E pra ela tá tudo bem Do mesmo jeito Que eu nunca vou falar Que da ração de coelho Tá certo Porque o tio da vizinha Do primo do seu sobrinho Dá ração de coelho Porque o porquinho da Índia Dele nunca passou mal Eu quero sempre o melhor Pra saúde dos meus porquinhos Por isso Na hora de buscar uma ração Então veja Se ele é uma ração Com os nutrientes certos Tem muita ração aí Pra porquinho da Índia Que tem tudo que eu falei Só que ela tem muito cálcio Por exemplo Tem uma marca muito famosa No mercado Que várias pessoas Dão pro seu porquinho da Índia Que só é recomendada Pra porquinho da Índia Filhotes, por exemplo E tem rações que são excelentes Super premium Só que custa 30 reais um pacote Eu, por exemplo Não posso comprar um pacote de ração Por 30 reais Porque no final do mês Vai ficar absolutamente caro pra mim Então eu busquei uma marca Que seja boa o suficiente E barata Que é o Casa Mega Azul Que a média do pacote deles É tipo 10, 15 reais Já tem vitamina C Os porquinhos da Índia Adoraram essa ração Inclusive eles estão comendo Até demais Eu tô dosando A quantidade de ração Que eles estão comendo Né meu amor? Você gostou da ração nova? Eu amei a ração nova Se ficou alguma dúvida Sobre a ração Qual o tipo de ração Que você deve dar Ou não Para o seu porquinho da Índia Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários Qual é a marca Que você dá Para o seu porquinho da Índia Se eu conhecer a marca Eu vou falar assim Essa marca é muito boa Ou não Essa marca não é tão legal assim Vocês sabem que Do que eu puder ajudar Com certeza Eu vou responder vocês Se precisar de mim Deixa aqui nos comentários Ou lá no facebook.com Barra Quase Mineira Lá eu sempre respondo Às vezes eu demoro Mas eu sempre respondo Vou deixar o site da Amiga Azul Para vocês aqui embaixo Na descrição Eu tô indicando Porque ela é realmente muito boa E os porquinhos realmente gostaram Muito da ração Se gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para vocês saberem dos vídeos Primeiro Vamos chegar aos 50 mil inscritos Esse ano 100 mil Quero 100 mil inscritos Esse ano Então é isso Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau